Venha brincar também, escreva já! Olá amiguinhos, tudo bem? Olá amiguinhas, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma atividade super legal e envolve esses heróis aqui, os Vingadores. Eles são muito legais. Para quem gosta, são os heróis mais bacanas que tem em desenho e também em vídeo. Para essa atividade de hoje a gente vai precisar de papel, pincel, tinta guache e um desenho que a gente vai querer fazer. Eu pensei assim, por que não pegar um dos personagens dos Vingadores e fazer um desenho? Legal, né? Então eu pensei em fazer o que? O escudo do Capitão América. E para isso a gente vai ter que pegar um exemplo. Então eu trouxe aqui, vem aqui Capitão América. O Capitão América chegou, né? É um boneco. E aí eu pensei em fazer o que dele? Uma coisa bem legal com a tinta. Eu pensei em fazer o escudo no Capitão América. Bem legal, né? Então eu tenho aqui um exemplo. Como exemplo, o escudo que eu quero fazer. Vou deixar aqui. Segura aqui, Capitão América, por favor. E aí eu vou precisar de um papel e de um molde para fazer o desenho. Esse aqui vai ser o molde, tá? Não está tão legal, vocês vão conseguir desenhar bem melhor do que eu. Eu fiz com algumas coisas que eu tinha por aqui, esses círculos, tá? Só para a gente ter aí uma referência, tá bom? E para desenhar, né? Nessa atividade a gente vai precisar de tinta guache vermelho, tinta guache branca e tinta guache azul. As cores do escudo é o do nosso Capitão América. Certo? Então eu já tenho aqui o papel e as tintas, tá? O primeiro, a primeira etapa do desenho é pintar a parte vermelha. Vou pegar aqui o meu pincel de pintura. É importante também sempre ter um copinho de água para você limpar o pincel após o uso da tinta, tá? Mas sempre é importante pedir para o papai e mamãe. E se você está gostando desse vídeo, dê um joinha aqui embaixo, tá? Então vamos pegar aqui a tinta vermelha, tinta guache vermelha. Vamos usar um pouco. Pode ser que não fique tão bom, né? Mas a gente sempre vai tentar. O importante é tentar. E vai pintar Toda essa parte aqui marcada. Tem que ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de cuidado. É bem legal essa atividade. E você também, no canal, você pode ir nos comentários Qual desenho você gostaria que no próximo vídeo a gente fizesse junto? Pode ser o Hulk, pode ser o Thor. Ó, tem que tomar cuidado para as partes aqui não passarem. Mas em casa vocês vão fazer com mais cuidado. Aqui é só mesmo uma brincadeira. Mas não tem problema se errar. O importante é brincar e se divertir. Tá. Depois que eu fiz essa parte vermelha, eu vou fazer o que? Ah, a próxima é a parte branca. Venho aqui. Cuidado para não molhar as cores. Então eu vou na parte branca. Vou na minha tinta guache branca. A vermelha eu vou ainda utilizar. Vou deixar aqui do lado. Venho aqui. A branca. E... Pode sujar um pouco? Pode. Não tem problema. E... Venho aqui pintar a parte branca. O branco quando o desenho já é branco ele não aparece muito. Mas não tem problema. Dá para pintar muitas coisas também. Dá para pintar o seu desenho favorito o seu personagem favorito. Tá. Pintei a parte branca. Vou aqui num copinho com água. e agora eu vou usar a segunda... A terceira parte que é vermelho, branco, vermelho. que? Tchau. E vocês, amiguinhos, podem desenhar mais coisas. Vocês podem brincar de diversas coisas. A próxima cor foi vermelho, foi branco, foi vermelho de novo, agora é a cor azul. A cor azul, temos que tomar cuidado que dentro da cor azul nós temos a estrela branca do Capitá-America. Eu vou guardar a cor vermelha, que nós não vamos utilizar mais. Fica aqui. E agora a gente vai na cor azul, uma cor bem bonita. Tem bastante cor azul no Capitão-America. Vou tirar aqui um pouco do excesso. E agora a gente vai fazer a parte azul. Se errar, tudo bem? Tudo bem, não tem problema. E agora a gente vai fazer a parte azul. E agora a gente vai fazer a parte azul. E agora a gente vai fazer a parte azul. E agora a gente vai fazer a parte azul. Olha o escudo do Capitão América, ficou legal, dá para aplicar melhor. Mas como é a primeira vez que a gente está fazendo junto, não tem problema. Vou pegar aqui, ó. Vou no branco. É legal pintar aqui a parte branca, porque aí você conclui o desenho. Mas você observar que já a parte do papel branco já dá o efeito do escudo e da estrela. Ah, legal. Vou guardar o pincel aqui. Vou fechar. E a gente vai agora ver se ficou legal. O escudo desenhado com a tinta guache e o escudo do Capitão América. Vamos perguntar para ele. Capitão América, o que você achou do escudo? Sim, sim. Ficou muito bom, muito bom. Obrigado, amiguinhos. E sigam o canal. E curtam essa página. Curtam esse vídeo. Obrigado. Valeu. Tchau. Para assistir mais vídeos legais, clique nessas fotos. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Se inscreva.